A vela, os milagres da santinha, naquele tempo sofrido, sobre o ódio e rancor, discriminava os negros pela diferença de cor, viviam acorrentados e sofrendo grande dor. Aclamavam a Deus em sua oração, com o corpo todo ferido, dobrava seu joelho ao chão e pedia ao Pai do Céu pela sua libertação. Virgem Negra surgiu na luz com o poder de Maria, olhando para os escravos, as correntes no chão caía, senhorzinho se assustava com os milagres que se via. Nesta época imperava a escravidão da morte, com esse milagre divino a fé se tornou mais forte, caravanas e romarias chegavam à parecida do norte. E no meio da multidão um cavaleiro apareceu, foi galopando em seu cavalo e desafiando a Deus, pois na porta da capela, veja o que aconteceu. Aquele cavaleiro com o coração muito cruel, na porta da capela, desafiando o Pai do Céu, mas a imagem poderosa mostrou ser milagrosa, desempenhando o seu papel. O cavaleiro naquele momento, com o coração cheio de amargura, na porta da capela, olhando a virgem pura, pois na porta da capela, ficou grudada as ferraduras. A pátria marca se estremeceu, com os milagres que surgiu, a fé que move montanha. O povo então sentiu, da bênçãos vindas do céu, da padroeira do Brasil. Entre esses e outros milagres, até hoje acontece.